Mas então seguimos por aqui, diretamente da Casa do Salame e Produtos Coloniais, fazendo esse especial para o chasque dos gaúchos de fato. Agora fui lá, busquei uma erva nova da Rei Verde para o mate ficar ainda mais espumoso. Obrigado mais uma vez ao Cícero da Rei Verde, sempre presente com a gente. E a Juliana, o João e a Mayra da Casa do Salame e Produtos Coloniais. E agora estou recebendo aqui para a minha alegria, para a minha felicidade, a Laísa, a filha da Joyce, a filha do Ademir, nossos amigos queridos. Laísa, seja bem-vinda em nosso programa e dá o teu, alô, dá o teu chasque aí para a gaúchada. Primeiramente, bom dia a todos, queria agradecer e dizer que é sempre um prazer estar aqui participando com vocês. Olha só, está falando bonito, está falando bonito, está melhorando a cada dia mais a Laísa, está se desenvolvendo e a gente fica muito feliz por isso. E é claro que nós devemos isso também aos pais, né, que incentivam, que estão sempre juntos e já afirmando um compromisso, né, Laísa? De voltar para o ano que vem a sua mãe para fazer uma participação contigo aqui, ela no violão cantando e você, né, Gaita? Ah, as mulheres, as mulheres mostrando talento e vai ficar um programa 100%, com certeza. Então tá bom, está firmado o compromisso, a volta vai ser com a Joyce, bem aqui do teu lado, tocando violão e cantando para nós. Malaísa, quantos anos você tem? Tenho 13 anos. 13 anos, vai bem no colégio, vai bem na escola? Olha, vamos perguntar isso para depois, vai certificar bem direitinho, porque não adianta, como diz o Edson Dutton, não adianta ser uma boa aluna, tocar gaita e tal e não ir bem nos estudos, né? Então tem que, a coisa tem que andar junto. Então tá bom, qual que vai apresentar para nós agora, Laísa? Começar tocando aqui a música Marcando o Passo, do Vanderlei Machado. Marcando o Passo e nós vamos marcar bem bonito aqui na Casa do Salame Produtos Coloniais e essa vamos oferecer especialmente para o nosso querido amigo Tchonzinho do Acordeon, a qual a Laísa é aluna. Que tal? Vai lá, Laísa. Olha aí, ó. Bem marcadinho na gaita preta da Laísa, aqui da Casa do Salame, nesse final de ano que tá especial. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. 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 Tchau.